Música Na manhã deste domingo, 8 de março do ano de 2015, Dia da Mulher, aconteceu a Missa de Dedicação do Altar da Comunidade Nossa Senhora Aparecida no bairro Ouro Verde, em Colombo. A Comunidade Nossa Senhora Aparecida é uma das 10 comunidades que faz parte da Paróquia Santa Cândida. A Missa, com a bênção do altar, foi presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, Dom José Mário Angonese. Acompanhemos a celebração. Diácono Leonides, o primeiro diácono da Paróquia Santa Cândida, faz a acolhida do Bispo Auxiliar de Curitiba. Após a acolhida, Dom José Mário Angonese lembra com carinho a Paróquia Santa Cândida, em especial a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, que foi a primeira comunidade que ele, como Bispo eleito de Curitiba, realizou a primeira crise. Quero agradecer a cada um que está aqui presente neste dia, tão importante para a nossa comunidade Nossa Senhora Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Diácono de Auxiliar de Curitiba, a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, que na Paróquia Santa Cândida, tem um carinho muito especial. Sabe o porquê? Aqui eu celebrei a primeira crise, com o Bispo, despeguei aqui. Bispo não vim estar falando de novo. Só teve a posse na quinta feira, dia 9 de maio, vai ter mais dois anos agora. E no dia seguinte, na sexta-feira, tinha Crisma aqui, a primeira celebração, e Crisma que eu presidi como Bispo, foi aqui na Comunidade Nossa Senhora. Já vai conhecer, sim, com a vontade, tem um carinho muito especial por essa comunidade. O prazer é hoje também dedicar este altar. Convido a todos vocês agora a ficarmos em pé, dando continuidade a nossa celebração. Durante a homilia, Dom José Mário Angonese colocou à comunidade que quando se quer conhecer a cultura de uma cidade, quando quer se conhecer como é uma casa, como é uma cidade, às vezes é bom dar uma olhada no cemitério, porque conhecendo o estado em que se encontra um cemitério, se conhece como é uma cidade, como é a casa, como são os moradores daquele lugar. Amém. 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 Aí uma das salas Onde vai ser realizada a catequese Da comunidade Nossa Senhora Aparecida Uma linda sala Uma sala realmente De primeiro mundo Maria, qual que é a importância Da inauguração dessas salas Aqui para a catequese Nas nossas comunidades Aqui na Paróquia Santa Cândida Nossa, eu acho assim É uma valorização muito grande Para esse trabalho Que a catequese é a base Da nossa igreja E isso é muito importante Estou feliz com essa comunidade De realmente pensar E se preocupar com essa parte De fazer um lugar O chegante Onde as crianças, adolescentes Todos possam se sentir bem Que realmente a catequese Precisa ser um espaço alegre Um espaço onde as crianças E a adolescente se sentir Sintam bem Então a comunidade aqui está de parabéns Por esse belo centro catequético Então o nosso Deus Como o Papa Francisco diz Que o Evangelho Nós temos que pregar com alegria Evangelizar com alegria Então a catequese Realmente tem o seu momento alegre Um espaço alegre Um espaço bonito Onde todo mundo se sentir bem Eles estão de parabéns Na comunidade E que bom Que se as outras comunidades Seguissem o mesmo exemplo Fazendo salas bonitas Como essa Não é, irmã? Nossa, tá preciso Todas as comunidades Precisam pensar Eu acho que os CAE Pensar Em ter um espaço maravilhoso Desce em todas as comunidades Da paróquia Muito bem, irmã Muito obrigado Muito bem Eu penso que Quem esteja mais feliz Neste dia São as crianças Porque são os primeiros Endereçados Da sala de catequese Parabéns à comunidade Porque se nós não tivermos Uma boa estrutura A evangelização Fica comprometida Nós precisamos De um espaço favorável E vocês estão aperfeiçoando Aquilo que vocês têm Para que se torne Ainda mais otimizado Claro, não é só para a catequese É uma sala para tudo Que a comunidade precisar É para ser igreja É para gerar vida Para ser uma igreja viva Parabéns a todos vocês Então Eu perguntaria Quem de alguma forma Ajudou Na construção Ou com trabalho Ou com donativos Ou com oração Levanta o braço Olha aí Ninguém ficou de braço elevado Abaixado Por isso Eu convido Todos vocês A estendermos a mão Participando desta bênção Desta bênção São sete salas Que fazem parte aí Do novo Salão de catequese Da comunidade Nossa Senhora Aparecida Sete salas Bem preparadas Para receber as crianças Este prédio Estas salas de catequese Esta estrutura Que a comunidade Construiu Para melhor Aprofundar o discipulado E o seguimento a vós Que seja um espaço De encontro De fraterna Convivência E de saudável Experiência Convosco Sobretudo Seja o Senhor Que atraia Todos Crianças Jovens Adultos Idosos Para Frequentar Este espaço Assim Suplicamos A vossa Benção A vossa Luz A vossa Presença Constante Isto vos pedimos Porque vós Sois Pai Sois Filho Sois o Espírito Santo Amém A serviço De Jesus Me coloquei Sua igreja Necessita Aumentar A terra De distância E o nome A comunidade E a coordenadora Da catequese Enviar A comunidade E a coordenadora Da catequese Chega A homilia Na íntegra De Dom José Mário Andonese Você vai poder Conferir No veículo Da missão www.missõespopulares.brogspot.com Aplausos Nós temos uma placa Também Que queremos Descendagem Esta placa Nós convidamos Para participar Aqui do Descerramento O diácono Que representa Os padres O padre Simão Os padres Que com tanto Ardor Trabalham E se dedicam Para o dinamismo Desta comunidade Paroquial Então Então o diácono Por favor E gostaria De valorizar Também Um dos coroinhas Os coroinhas Tem algum coordenador Dos coroinhas? Não Você Quem é que você participa Júlio? Que são os interessados Também Em toda a dimensão Vocacional A dimensão Do serviço Aqui representada Genérico Genérico Cadê o Genérico? Vem cá Genérico Se você participa Ajuda a construir Então tem o direito De participar Ela já está participando Aí Um aplauso Então pedimos Que vocês Descerrem A placa Isso Uma salva De palmas Capela Nossa Senhora Aparecida Ouro Verde Centro Catequético Padre Marcos Gumi Dom José Mário Escalon Ragnose Bispo Auxiliar Da Arquidiocese De Curitiba Padre Simão Valenga Paroco Da Paróquia De Santa Cândida Agradecimento Especial A todos Da comunidade Cuja Dedicação E trabalho Permitiram A concretização Deste projeto 8 de março De 2015 No diálogo Vocês 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 Estavam Construindo Este centro Vocês Estavam Trabalhando Para que O nome De vocês Você Lá em cima Escrito Parabéns Parabéns A todos Uma salva De palmas Agradecimentos 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 Que todos Estão Combinados A adentrarem Agradecimentos 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 Após O encerramento Desse momento Só lembrando De que o nome Deste O nome Agradecimentos Escute Para a comunidade A comunidade Agradecimentos Saudou Já Para Vida Vos Vários 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 Que Estará Na África A Comissão Agradecimentos Agradecimentos Obrigado. Obrigado.